O Brasil possui 11 medalhas na natação e Jogos Olímpicos. Começa agora uma série de reportagens com Patrícia Angélica para conhecermos melhor um pouco dessas 11 histórias. A natação está presente nos Jogos Olímpicos da Era Moderna desde a primeira edição, em Atenas, 1896. Mas o Brasil só foi ganhar a primeira medalha na modalidade em Helsinki, nos Jogos de 1952, o bronze de Tetsuo Okamoto, nos 1.500 metros livre. A medalha de Tetsuo é acreditada por todos os especialistas ao grande esforço individual em buscar o intercâmbio de treinamento. Este intercâmbio comum hoje, graças à internet e às viagens mais rápidas e fáceis, era muito mais raro nas primeiras décadas do século XX. Segundo Daniel Takata, pesquisador e ex-nadador, Tetsuo Okamoto percebeu que tinha potencial quando treinou com nadadores japoneses que estiveram no Brasil. Os nipônicos eram os principais atletas das provas de fundo naquela época e Tetsuo fez de tudo para treinar perto deles. Apesar de existirem poucos registros da prova, que levou o primeiro nome de um brasileiro à história da natação olímpica, o pesquisador Takata conta detalhes da prova. Mal se tem informações parciais das provas. Mas foi a prova sim. Ele largou os 25 lugares, entre os primeiros, ele foi o primeiro e aí cansou. Foi passado, foi quarto, o grande parte da prova. Nos últimos 50, ele passou. Eu acho que era americano o cara que ele estava assistindo. Aí o pódio foi o americano, o japonês e ele. Todos os descendentes dos japoneses. O americano também dos japoneses. O segundo talento solitário das piscinas brasileiras que deixou seu nome marcado na história olímpica foi Manuel dos Santos. Ele chegou a ser recordista mundial dos 100 metros livre. Mas depois de uma série de contratempos antes dos Jogos de Roma 1960, Manuel ganhou o bronze na prova. O ex-nadador Daniel Takata já entrevistou o ex-atleta e detalha os motivos do ressentimento que Manuel sente até hoje. Tem problemas na prova ali. O ex-atleta foi roveirada, passou muito forte de roveirada. Mas tirando isso, a preparação dele não foi adequada. Levaram ele para disputar uma competição totalmente com os políticos. Foi Portugal, a cena super gelada. Ele saiu de lá com uma amidalite, alguma coisa assim. Ele fez tomar antibiótico, as vestes da Olimpíada. Ficou alguns dias sem treinar. Aí depois ele fala que no dia da Olimpíada, no dia da final da Olimpíada, ele pediu um carro para levar ele até o Cicina. E não fizeram, o Comitê Olímpico não quis. Os brasileiros não quis oferecer um carro. Por muito tempo, a natação do Brasil sobreviveu de talentos esporádicos e solitários. Não à toa, houve um hiato de exatos 20 anos sem medalhas. Na segunda reportagem da série, você vai conhecer um pouco mais sobre os talentos das piscinas nacionais da década de 80. Com trabalhos técnicos de Marcelo Santos, reportagem Patrícia Angélica.